a sua conta, mas tá subindo aí, vou escalpear aqui pode segurar aí, né? quem quiser segurar, tem pra cima, tem alvo até a VWAP tem alvo pra cima essa conta aqui, ela não é financeira galera, ela não é financeira essa conta aqui, ela é a conta da... aqui, dos estudos né? dos estudos mostrando aqui pra você ver é, pra cima, tudo pra cima né? não olha aqui, ah, fez 94, fez... não, não olha isso, porque as outras contas nossas mais alavancadas é, deixa eu ver aqui eficiência, né? 57% por causa dos stops em curto gráfico de ordens, tá aqui essa é a sala esse stop aqui de 80 pontos, maior stop patrimônio tá aí, graças a Deus pastor, tira esse trem da tela, eu quero ver a operação índice ó, olha aí, eu quero te mostrar essa aqui, ó, andou 70 pontos o Atom pegou essa, andou 55 pontos, aí voltou essa, andou 55 pontos essa, andou 45 pontos essa, andou 45 pontos essa, andou 35 pontos essa, andou 10 pontos então não teve stop não teve stop não teve stop porque eu salvei no 0x0, andou 75 pontos foi o trailer stop essa, eu salvei no 0x0, andou 70 pontos depois andou muito depois você pode ver que a venda do topo aqui, ó lá de cima, caiu lá pra baixo né? então essas salvadas no 0x0 elas... salva, né? alguns stops em bobo mas elas todas andaram pra frente né? ou todas andaram pra frente se você somar aqui, né? pelo topão que era pra estar vendido e pelo fundo aí que era pra estar comprado tá aí sala operacional stop curto alvo longo bora pra cima pagou o VWAP, né? as 3 compras que eu fiz aqui 100 pontos 100 pontos e essa aí e essa aí pagou top pagou top 255 pontos meta batida dólar também bora pra cima sala operacional tá 100 reais 100 reais preço de banana preço de stop praticamente o operacional completo tá 600 comprar os dois dou um desconto de 50 reais que é 650 vem operar com a gente vem estudar vem estudar tá bom? eu tô indo pra uma viagem agora dá um jeito no meu ombro no meu braço segunda-feira a gente volta forte tá bom? não se alavanca não faz preço médio não faz loucura com contratinho com contratinho dá pra você fazer o seu financeiro aqui é é as pontuações pagou praticamente ó 126 reais porque eu não deixo andar né? eu não deixo andar eu não deixo andar se deixasse andar aqui seria 250 300 reais tem que deixar andar pastor tem que deixar andar bota um 0x0 se voltar volta 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 e depois uma anda né? então bora pra cima trades Deus abençoe bateu lá né? bateu lá né? tem que sair mesmo se você ficar querendo surfar aí e o ponto isso aí é que acontece beleza?